A gente vai começar falando sobre a decisão da Prefeitura de Birigui, que anunciou a intervenção administrativa da Santa Casa da Cidade. No último sábado, o prefeito Leandro Maffez realizou a coletiva de imprensa com a nova equipe gestora para os próximos seis meses. E ele explicou os principais pontos que serão trabalhados a partir de agora. Vamos acompanhar. O fim de semana começou com viatura da Polícia Municipal na porta da Santa Casa de Birigui. É que a Prefeitura anunciou a intervenção administrativa no hospital. Segundo o prefeito Leandro Maffez, era hora de tomar a atitude para manter um atendimento digno à população. Vários motivos levaram a Prefeitura a fazer a intervenção. Entre eles, a Operação Raio-X, em que a organização social Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui está no centro das investigações. Além disso, a polícia investiga a morte de uma paciente em janeiro deste ano, cuja transferência foi negada pela OS. A intervenção é válida por seis meses. Tivemos um óbito de um paciente que era para ter vindo para a Santa Casa, numa vaga zero, e não foi feito, teve uma demora muito grande. Isso aí foi até alvo hoje de investigação da própria polícia. Nós tivemos aí a UTI tipo 2, que é para hemodiálise também, que a OS, que a Santa Casa recebia recursos e não prestava o serviço. Então nós temos aí inúmeros fatores, conforme foi elencado nas mídias sociais, para a gente poder fazer essa intervenção. Nove municípios da região são atendidos pela Santa Casa de Birigui. Com a intervenção, a Prefeitura vai montar uma comissão para fiscalizar e avaliar o serviço prestado, além de colocar uma auditoria externa para analisar todos os contratos que a organização social tinha. Já determinei ao doutor Mils, que vai fazer parte do nosso departamento jurídico, que seja feita uma auditoria externa de todos os contratos que a OS tem vigentes aqui. Nós vamos verificar tudo. Então por isso que foi solicitado essa auditoria externa para a gente ver. A auditoria entregando para nós esse trabalho, nós vamos divulgar a vocês, a imprensa, tudo que foi apurado para vocês verem o que de fato estava acontecendo aqui dentro. Segundo a Secretaria de Saúde de Birigui, inúmeras reclamações chegavam todos os dias à pasta. O pronto-socorro municipal, por exemplo, passou a deixar pacientes internados por mais de 15 dias. No pronto-socorro a gente tem a nossa obrigação a ficar com os pacientes até 24 horas. E através da regulação CROS a gente levar esse paciente para ser atendido nas instâncias que ele necessita, nas instâncias hospitalares. E a Santa Casa faz parte da nossa RUI, da nossa rede de urgência, como equipamento de dar seguimento. O paciente é estabilizado no pronto-socorro, depois ele vem para a unidade hospitalar e às vezes ele tem que ir para uma alta complexidade que nós temos em Aracetuba. Isso não acontecia. Então a gente começou a internar pessoas no nosso pronto-socorro por até 15 dias. Tivemos que organizar um mini hospital, porque a gente não conseguia fazer essa regulação acontecer, fazer esse paciente ter o acesso. Muitas vezes os outros hospitais aqui da nossa região se recusavam, porque diziam que a Santa Casa era a nossa referência. O novo interventor da Santa Casa, Alex Brasileiro, destacou o diálogo entre a Santa Casa e o pronto-socorro. Não havia diálogo entre Santa Casa, pronto-socorro, o que causa um problema gigantesco para a população. Porque a saúde é uma engrenagem. Começa na atenção básica, nas UBSs, vem para o pronto-socorro, emergência e urgência e termina no hospital. Se essa engrenagem não tiver comunicação, não funciona. E ontem nós já começamos esse diálogo, trouxemos os responsáveis da administração, da parte técnica do pronto-socorro, médicos, para que possamos, então, a partir de agora, não ter mais um muro que separe a Santa Casa e o pronto-socorro. Tem que ter portas abertas para que a população possa realmente ser atendida da maneira plena. A intervenção realizada pela Prefeitura de Ibirigui também atinge a administração do pronto-socorro municipal de Arassatuba, que até então era administrada pela OAS Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ibirigui. O que nós podemos garantir à população de Arassatuba é que, enquanto esse contrato estiver vigente, nós vamos cumpri-lo normalmente. Quanto à Ibirigui, a OAS também detém o contrato com as UBSs, que é a OASF. E esse contrato está previsto até o meio deste ano. Até que seja feito um novo chamamento, também iremos cumpri-lo. Nós estamos fazendo uma intervenção, para que vocês entendam, no CNPJ da OAS Santa Casa de Ibirigui. Então nós temos que assumir todo o serviço que era prestado por eles. E nós faremos tranquilamente, com toda a responsabilidade, claro, como nós falamos, buscando solucionar os problemas e depois devolver a nossa Santa Casa à Irmandade. E só isso, para que essa Santa Casa seja para atender a população e não mais para fazer outros contratos ou filiais, seja no Estado, seja no Brasil. A nossa intenção é sanar os problemas do CNPJ e retornar a Santa Casa apenas com o hospital de Ibirigui aberto para a microregião. É uma decisão que é necessária nesse momento, até porque a doença não espera a solução do impasse. Então tem que ter uma decisão firme por parte do município, que é o responsável por essa questão, arrumar as pessoas que acabam gerindo a Santa Casa. É importante ter essa comunicação e que a população seja bem atendida. Não pode ter nenhum impedimento nesse processo, como foi dito aí na reportagem. Se há denúncias, se há reclamações de possível má gerência, de problemas existentes aí, o que está sendo investigado, inclusive a morte de uma pessoa aí que não teria conseguido uma transferência. Então tem que realmente o município mostrar a sua força e fazer a engrenagem funcionar. Isso que a gente vai ficar acompanhando aí. Tomara que essa nova gestão consiga solucionar esse impasse e a Santa Casa junto com o Pronto Socorro e as UBS aí funcionem todas de forma integrada para atender a população aí de Ibirigui. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Araçatuba, já que a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ibirigui mantém um contrato com o Pronto Socorro Municipal e o SAMU. A administração informou que os serviços continuam sendo realizados normalmente, sem prejuízo à população, e que a Prefeitura ainda não foi procurada para tratar diretamente do assunto. Nós também entramos em contato com a organização social, mas até agora não recebemos um retorno, mas com toda certeza a nossa equipe vai estar aí acompanhando todo esse processo ao longo da semana, dos meses aí que eles devem ficar à frente, e principalmente avaliando, vendo os contratos. É um momento ainda de expectativa, né? Por isso que a gente tem que deixar o grupo aí trabalhar para apurar o que pode estar acontecendo de errado, e é esse o trabalho que eles vão desenvolver.